Niggas hate, niggas uma buzzes que em pica Andam todos bem fodidos, mas as damas fazem fila porque Sabe bem que o mel tá aqui, movimento é super deep Niggas se não plantam uma pesada aqui da linha Everybody know this shit You think it's a game to the face on the front Page lalabá Click like pop pop to the chest Mama crying say goodbye Drive bar Na batida I'm killing for fun Me chama DMC I'll make this pussy niggas run Niggas sim, não basta do mic Eu tô atrás do que essa tua dama e no meu pipe Nice, fiz dela minha bitch I'm da pimp É uma B, linha S é onde um gajo vive So many enemies, I can't handle damn Me don't think it to the sky I don't give a damn I'm a simple man We're a simple plan Junta com o bobo, azar da dupla e voltar pra além Talvez então a minha vida seja mais relax Vida dá um smokehash, o meu corte traz a vida é sem press Yeah, infelijosos não percebem dó Só vivem pra lixar os sonhos Mas um gajo é fói Deus, tá comigo, teu my last day Life is good comparado pelo que já passei Vida da casa de lata na banda Agora eu tô num flag Tudo era skinny Mas agora tá bebê Mas continuo no meu ar, sou lá quem leva a slay A vida é tudo um gajo, tem que aproveitar de ter Yeah, yeah A vida é tudo um gajo, tem que aproveitar de ter Um deixei, Lucas 60 e R$ M&M's A vida é chin Cyrus, comprava la fotojar A vida é tudo um gajo, tem que aproveita de ter A vida é tudo um gajo, tem que aproveitar de ter